A número regimental, boa tarde a todos, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que o deputado Inácio Franco e o deputado Betinho Pinto Coelho façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Publicada no Diário Legislativo, ofícios da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados no Diário Legislativo de 10 de janeiro de 2020, 16 de janeiro de 2020 e 25 de janeiro de 2020, em resposta aos requerimentos 3.507, 3.508 e 3.513 de 2019. O ofício da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária da CEAPA e do senhor José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário de Assuntos Fundiários, publicados no Diário Legislativo em 10 de janeiro, em resposta ao requerimento 3.495 de 2019. O ofício do senhor Herman Garcia e Silva, gerente regional da Anatel, no Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo em 6 de fevereiro de 2020, em resposta ao requerimento 4.183 de 2019. O ofício do senhor Márcio Elia Almeida Leandas, secretária executiva de Junto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Legislativo em 6 de fevereiro de 2020, em resposta ao requerimento nº 4.356 de 2019. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 1.324 de 2019, em turno único, do qual solicitou, como relator, o deputado Tito Torres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Antes de encerrar, apesar do deputado Inácio Franco, deputado Betinho, na última sessão, na última reunião, nós recebemos uma solicitação do Departamento de Agricultura de Mário Campos, Inácio. Eles sofreram uma chuva de granizo muito forte, que destruiu toda a plantação de hortaliças aqui do Cinturão Verde Belo Horizonte. Eles mandaram fotografias e solicitaram a nossa presença para verificar os danos, junto com a EMATER, junto com a CEAP. E nós aprovamos uma visita técnica que está agendada para quinta-feira, lá na próxima quinta-feira, depois de amanhã, pela manhã. Eu estou verificando, porque há previsão de chuva nesse dia, eu vou fazer uma consulta se a gente mantém essa reunião na quinta, ou se a gente adia para quinta-feira que vem, está com previsto estiagem, talvez a gente tivesse mais possibilidade de avaliar os danos lá no local. Então, eu vou fazer um contato lá com o Gil C. Mar, do Departamento de Agricultura do município de Mário Campos. Lá não tem uma Secretaria de Agricultura, tem um Departamento de Agricultura, que é subordinado à Secretaria de Meio Ambiente. Aí, posteriormente, eu informo se haverá nessa quinta ou na outra quinta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos, muito obrigado.